E aí E aí E aí E aí E aí Tem sal, tem 3 Aí vem o ô, ô, ô Encara, 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 encara. Viva assim três, dois, um e lá! Que comece a batalha porque eu não vou dar falha e eu não vou de brincadeira, OK! Quando vou da batalha que eu vou vou rimar com apetite como fosse a primeira, OK! Que tem um patrocínio campeão te derrungo com uma luta de caçoeira, OK! E aí tá eliminado a Red Moot da Alba e o Tubarão de Arrasena! Só no apetite, vamos matar no beat! Como se fosse no Espanyol fazendo um feat! Você já no Miami, mano, fazendo um hit! Você já no nosso coração, e você é devido como fazer feat! E que vem a minha divindade para o Brasil, pra tão grande, vem lançando de sem limite! Em base em 3... 2... 1... Kouáááá! Enquanto o pote é agluticiante, agora esse cara não tá improvisado! Show! Não vai empoderiramente não, por isso que o pote é ele tá confiando! Show! Show! Mostra no patrocínio e é esferitário, de thrown in chat! Show! E aí a rasteira me deu atrasa e me deu a rasteira... E aí eu só saí voando! Coó, 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 coó! Eu sou um anjo, sem vida rasteira só que o pote ficou no chão! Você entendeu, rapaz? Por isso que hoje pra você eu sou cruel Porque eu tô lá na sedeira de um cara que é um anjo Por esse motivo, você vai ver o Cristo do céu E essa aqui é a parada Parou o beat? Vamos ver o ponto até continuar Pegou a caverna, sabe por que o beat parou? Porque ele sabe do que eu vou dizer Se você quer, eu vou escutar Vai, filha, não, primeiro! Porque ele não vai levar a eles Corra! Corra! O que você coloca, levanta a mão pra ele ishna, levanta a mão pra ele levata a mão pra eu Pua Red Bull, Pua Red Bull, Pua Red Bull Pua Red Bull Vou, 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 vou! E mais um 3, 2, 1, me vai! Criar a água com Red Bull é difícil O que me fez criar a água à beira do precipício Entendeu qualquer vida? Porque se é um fusão Eu aprendi a voar ou senti o gosto no chão Que é o que você vai sentir, porque não é Red Bull É outra vida que eu derro e pra falar pra tu Porque hoje alguém vai te bater Não sou Red Bull, sou de futuro É difícil de descer É, e esse cara hammerou Bote na minha frente e tudo vai ao perdoa E tira o Red Bull e o Red Bull chegou Sabor é campo e calma, calma o seu dedo, fechou O basque é o risco na versão de MC Não é difícil descer, é difícil, é horrível subir Você tinha dito que eu sentia o gosto no chão E lá eu virei um mestre em finalização Você é um jogador que deve ser maior que o teu céu Você é imbater querendo ser maior que a tua rebel Falou que o risco lembra o impulso do céu Pra entregar sua derrota igual ao anjo Gabriel É o seu dedão É o seu dedão Você me colou de um risco Eu tô num apetite Espero que catriche Também você não tá do que? Agora eu sou eterno Quê? Faça quatro atletas dos infernos Eu também Vencerou! 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 Eu quero o silêncio em 3, 2, 1 Eu quero o silêncio em 3, 2, 1 E quem tem que mandar energia pra cá? Quem tem que mandar energia pra cá? Quem tem que mandar energia pra cá? A batalha não vai evitar o quê? Sabe! A batalha não vai evitar o quê? A batalha não vai evitar o quê? A batalha não vai evitar o quê? É que a minha palavra é a maior munição que eu tenho A palavra é uma munição Atirou primeiro e planejou a localização Só que é arca, essa é arca A arca vai declarar, e o tubar não vai chorar O que eu sou é um loqueiro Porque chorinho é um instrumento E sou ativado do jeito brasileiro E pra mim cê não tem potencial E por que que você vai querer? O que é uma arma? Esse é um cara que pede e a pistola é você Não, não é o jeito brasileiro Você não entendeu qual que é a vida Cê chora assim nem babaca Ou na verdade cê vai chorar igual cuica Pode escolher pra quem é a parada Porque na verdade eu vou te matar Eu sou tipo arca Se o mente acaba na rima eu vou recarregar É, vai recarregar Eu carrego com lírica Por que cê tem recado falando Eu sou a metralhadora aqui no Corinthians Então você foi eliminado Tá ligado aqui na minha idade Eu te garanto que você não vai chegar a 38 anos de idade 3 e 3, 2, 1 Chulatos, jurados, jurados E 3, 2, 1 É isso o paz que continua É muito bom Enquanto o Tubarão campeão É muito baixo Ele disse que o opnunte na nossa família